Cidade boa! A lei é a noite da casa Tem uma alma viva Nas casas da paz É muito pescoço É a força da moral É o monstro Com o vosso espírito Na vida morta Vida de morro Vida de morro Vida de morro Vida de morro A lei é o monstro A lei é o monstro É a força da minha casa Só que eu quero é só Que é bem a força da minha Tem uma alma viva Nas casas da paz Me sinto de um pescoço É a força da paz Amor é do outro Com o vosso espírito Com o vosso espírito Vida de morro 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 Vem cá que o marco! Vou fazer uma merda! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL